Ai, meu São Longuinho! Outros dizem, ai, São Longuinos, rogai por mim. E muitos pedem para esse santo se seria possível ele encontrar objetos perdidos. E hoje você vai saber primeiro quem é São Longuinho ou São Longuinos, para depois compreender por que as pessoas pedem objetos perdidos a esse santo. Santo que conheceu pessoalmente ao Divino Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós continuarmos aqui nossa história, eu gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo. Sabe por quê? Porque pode ser que essa mensagem que hoje fará tanto bem a você que me ouve, também, chegando a um amigo, a uma amiga, fará bem a uma deles. Não esqueça de compartilhar. O compartilhar aqui é mais fazer apostolado do que qualquer outra coisa. Vamos então à nossa história. São Longuinho, conhecido como Longinus. São Longinus. São Longinus é aquele que, estando diante do Divino Mestre crucificado, tomou uma lança. Ele era soldado romano. Tomou uma lança e perfurou o lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Narra a tradição de que ele, São Longinus, ele tinha os olhos um pouco tortos, não via direito. E no momento em que ele perfurou o nosso Senhor, quando arrancou a lança, um pouco de linfa, água, saindo do corpo com um pouco de sangue, aquele resto de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, isso caiu sobre seus olhos no momento em que ele tirou a lança. E ele que tinha os olhos problemáticos, foi curado e passou a enxergar nesse momento. Não só foi curado em seu corpo, mas ele foi curado em sua alma. São Longinus se converteu, se converteu, e a partir dali ele começa a fazer apostolado. É impressionante que, estando na Itália, fui numa igreja, num local extraordinário, onde estava guardada a lança que São Longinus tinha utilizado para perfurar a nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem só que relíquia extraordinária e que emoção não é rezar num local como esse, junto à lança que ficava no alto, junto a uma imagem de São Longinus e um relicário grande, a lança que perfurou a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se converte e passa a fazer um grande apostolado. E por fim, ele é perseguido por ter se convertido. E uma vez perseguido, ele morre mártir. Ele foi maltratado antes da morte, teve seus dentes arrancados, sua língua cortada e por fim foi decapitado. Enquanto aqueles carrascos, quem sabe onde estão hoje em dia, talvez tenham sido eternamente torturados por aquilo que fizeram com aquele santo. Gostaria de contar um fato interessante da vida de São Longinus e por que ele é chamado padroeiro daqueles que querem encontrar objetos perdidos. São Longinus. Ele era muito pequeno. Muito pequeno. E quando ele ia, ainda pagão, não tinha se convertido, quando ele ia para as festas da corte, como um soldado romano, ia para as festas, estando ali, como era pequeno, ele passava cumprimentando uma pessoa e uma outra. Como ele era baixo, ele via a realidade de uma forma um pouco mais próxima, assim, o chão um pouco mais próximo. Então ele, ao cumprimentar as pessoas junto às mesas, às vezes ele encontrava coisas que tinham caído, né, das roupas, das coisas assim. Quando estava um objeto aqui, um outro objeto ali, como ele era honesto, ele não guardava aquilo consigo, ele devolvia para a pessoa. Isso quando era pagão, a honestidade que ele tinha, que Deus é certo, utilizaria depois como cristão, como católico. Por fim, ele se converte e vira o grande São Longinus. E daí, por sua honestidade e por esse fato, as pessoas começam a pedir a ele para encontrar os objetos perdidos. E não é que São Longinus, ele ajuda mesmo e encontra os objetos? Tantas pessoas já foram atendidas. Se você perdeu alguma coisa, diga, São Longinus, ajudai-me, São Longinus, rogai por mim. No dia de hoje, eu vou pedir, sim, que São Longinus, ele nos ache algo que está meio perdido, né? Não perdido para você, simplesmente, ou para o seu amigo, para alguém da sua família, mas está perdido nesse mundo. O povo está perdendo o quê? Está perdendo os princípios. O povo está perdendo a moral. O povo está perdendo o amor a Deus. O povo, cada vez mais, perde aquilo que nos une à eternidade. Vamos pedir a São Longinus que ele recupere essas verdades perdidas e faça com que ela brilhe diante de nossos olhos. E que nós, que talvez vivamos uma vida um pouco dúbia, uma vida um pouco assim, com duas fisionomias, com duas personalidades. Um dia eu faço algo de uma forma, no outro dia eu passo a perna e alguém engano, minto, e faço algo de forma diferente, sem querer mostrar que minha personalidade é assim. Vamos pedir a São Longinus que ele nos restitua principalmente a sinceridade de alma, a pureza de intenção e a retidão de coração, que tanto esse mundo precisa para sair de tanta coisa errada que nós estamos vendo. Que Nossa Senhora proteja, que São Longinus esteja ao teu lado para te proteger. Mas também, precisando que ele encontre o objeto perdido, coisa física, peça. Mas peça principalmente o auxílio sobrenatural para que ele restitua aquilo que você perdeu pelos pecados, pelas faltas, pelos vícios, pelo demônio, pelo mundo, pela carne. Que Nossa Senhora proteja muitíssimo. Você sabe, hoje rezarei por você. Envio agora a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.